É vida que brota da vida É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Ei, que passo novo a todas as coisas Que passo novo a todas as coisas Que passo novo a todas as coisas Ei, ei, que passo novo a todas as coisas Que passo novo a todas as coisas Que passo novo a todas as coisas Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou A pedra que então me prendia, meu terceiro dia roubou Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou A pedra que então me prendia, meu terceiro dia roubou Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou A pedra que então me prendia, meu terceiro dia roubou Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou